Olá, galera querida, eu sou a Trey, bem-vindos ao canal Seguindo e Tentando. Bom, pessoal, quero fazer um comunicado importante a você, apoiador, doador, a vocês aí que estão sempre dando aquela força, aquele apoio aqui para o nosso querido canal, tá, pessoal? Então, faço esse vídeo para informar você, doador, aqui do canal, Seguindo e Tentando. Bom, pessoal, a partir de agora, né, eu farei os agradecimentos nos vídeos. Eu vou mencionar o seu nome, eu vou fazer um vídeo, né, um vídeo mostrando alguma coisa, alguma viagem e tal. E aí, no início, no meio ou no fim do vídeo, eu vou dar uma pausa no vídeo, aí eu faço um agradecimento para você, tá? Porque antes eu fazia um vídeo exclusivo, né, mas agora essa que vai ser a mudança. Eu vou fazer um vídeo, tipo, filmando essas ruas, eu vou fazer um vídeo filmando a rua, falando da rua, falando ali, falando da região e tal. Aí, depois, aí do nada, aparece o seu nome, tá? Aí eu vou falar mais ou menos assim. João, muito obrigado pelo apoio que você deu ao canal, valeu, tá? E vai ser mais ou menos assim, pessoal. Tá ok? Então, essa vai ser, esse vai ser um novo ajuste, uma nova atualização aqui do canal. Lembrando, pessoal, talvez você esteja assim, meio chateado, tipo, ah, eu fiz uma doação e ele nem agradeceu. Não, pessoal, todos aqueles que doaram, que contribuíram aqui para o canal Atry, eu farei um agradecimento dessa forma, tá? Vocês me desculpem a demora, é porque tem muitos vídeos para produzir. Às vezes, tá vendo, eu tenho que andar bastante para conseguir um sinal de internet, para gravar, enviar, pesquisar. Aí, às vezes, atrasa um pouco, tá? Mas nem que leva dois meses aí, um mês, mas não vai ser tanto assim, pode ter certeza. Mas, o que que eu faço? Eu, o que que eu já fiz, na verdade? Eu puxei o extrato bancário, né? Eu puxei o extrato bancário. E desse extrato, eu anotei todos os nomes que doaram para o canal. Vem dos R$5,00 até R$50,00, e assim vai, né? É claro, eu não tenho mais esses valores que foram doados, tá, pessoal? Eu não tenho mais esses valores que foram doados, mas ficou aí, é claro, esse compromisso do agradecimento que eu faço com muito carinho a você, né, que foi lá, depositou um valor aí para apoiar aí o nosso canal, tá? Desde já, sou muito grato a vocês. E desculpa a demora, tá, pessoal? É porque realmente ficou complicada aí a questão do tempo, da internet, né? Olha, olha a Chapecó, nublada, nevoeiro, nevoeiro em Chapecó. Mas, enfim, o importante é que vocês são queridos aqui, vocês são especiais aqui, e sem sombra de dúvidas, eu vou fazer esse vídeo aí agradecendo, tá? Então, vai funcionar dessa forma. Os vídeos, eles serão editados a partir de agora, né? Ou melhor, vou tentar fazê-los editados ao máximo. Se eu não editar, é porque é por uma situação aí que não foi possível, né? E assim vai, né? Mas sempre vai ter um vídeozinho editado, tá, pessoal? De repente, vai ter uns aí que não vai ser editado, porque o assunto, às vezes, é um assunto direto, não precisa de edição, né? Mas, quando for, assim, vídeos de viagens e tal... Gente, eu tava com uma... Peguei um resfriado. Graças a Deus. Tô me recuperando. Peguei um chá aí no mato aí. Peguei um chá no mato. Isso. Agora tô bem melhor. Tô melhorando aos poucos. Agora tô indo ali fazer um café. Tá vendo? Pra fazer um café, eu tenho que andar. Andar. Andar quase duas horas. Andar quase duas horas. Aí depois ir no outro mato. Aí lá no outro mato. Aí pegar meu kit de café. Aí fazer o café. Aí depois guardar. Aí depois ir pro lugar de trabalho. Aí gravar. Aí depois voltar. Aí depois voltar de novo no mato. No outro, no terceiro mato. Pra pegar alguma coisa pra comer. E assim vai. E assim vai, pessoal. E assim vai a vida do sobrevivencialismo. Mas enfim. O ponto positivo de toda essa jornada. De toda essa história. É que você vive novas experiências na sua vida. E esse que é o ponto interessante. E assim a gente vive. Por tempo indeterminado. Né, cara? Né, pessoal? Como eu sempre digo. O indeterminado pode ser um dia, um dia, um mês. E assim vai. Tá, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Vai ser dessa forma que eu até acho melhor, né, pessoal? Vai funcionar. Eu fico repetindo a mesma coisa, tá, gente? Desculpa. Então é isso. Vamos estar fazendo um vídeo aleatório. E aí do nada. Opa, pessoal. Tô aproveitando aqui pra agradecer ao João. Que fez uma doação aí para o nosso canal. E tal. Que deu apoio aí para o nosso canal. No dia tal. Né? Vou falar a data, né? E assim vai funcionar. Então, pessoal. É muito importante que vocês acompanhem o canal. Fique atento. Assista. Ó o gatinho. Ó o gatinho. Miau, 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 miau. Ó o gatinho. Miau, 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 miau. Coisa linda, mulher. Bom dia, gatinho. Tá fazendo totó aí? Tá fazendo totó? Tá fazendo totó? Ih, tá fazendo totó. Tá fazendo totó. Nem se mexe ali. Então, isso aí, pessoal. É... Então, o ponto importante agora é você sempre acompanhar o canal, tá? Assista o vídeo completo. Hoje... É... E vai ser em algum momento eu vou... Olha essa planta, ó. Olha essa planta. Olha essa planta. Que planta maravilhosa, gente. Que planta... Que planta... Olha essa planta aqui... Vale ouro essa planta. A gente que é praticante de campo e profissional... A gente que é praticante de campo e profissional... A gente conhece as coisas. Isso aqui é uma fonte de nutrientes impressionantes. Essa planta aqui, ó. Então, pessoal... É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado também das novidades, tá? Então, um grande abraço... Pelas ruas de Chapecó. Aqui, ó. É a rua Uruguai. Centro. Né? Centro. Eu vou passar ali. Eu tô indo ali na loja... Ver se eu consigo comprar... Um gás. Já lá abre cedinha aquela loja. O meu gás tá no final. Eu tô indo lá comprar o gás. Tá? Então tá, galera. Forte abraço. Fiquem com Deus. E a gente se vê. Bem breve. Valeu, galera. Fui. Ah, sabe por que eu não falei o nome da planta ali? Porque pode dar problema aí. Tá? O YouTube, ele... Ele é meio assim, a gente. Valeu, galera. Abraço. Fui.